Alexandre Carvalho do canal do Youtube Sorrurs dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio e também no Facebook com Olitoque 2020, que eu estou atualizando por lá e Pesquisa Olímpica, retornando para comentar os favoritos, as favoritas na canoagem, prova feminina do caiaque individual na distância de 500 metros lembrando que as mulheres estrearam os Jogos Olímpicos na canoagem em 1948 nessa prova individual dos 500 metros vamos analisar o ciclo olímpico 2017 e 2020 e apontar as candidatas ao pódio para esses Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio em 2017 a grande competição foi o campeonato mundial teve a vitória da Bielorussa, a Volha Kutsenka que derrotou a neozelandesa, a Liza Carrington que ficou com a medalha de prata e a dinamarquesa Emma Jorgensen foi a medalhista de bronze a Carrington foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016 e a Emma Jorgensen foi a medalhista de prata então esse efeito da Volha Kutsenka da Bielorussa foi notável por derrotar duas medalhistas olímpicas nas demais posições a alemã Sabrina Hering a russa Helena Anilchina tanto a Alemanha quanto a antiga União Soviética tiveram uma grande tradição nessa prova depois Sérvia, Portugal, Eslováquia e Austrália aqui a ausência da húngara, a Danuta Kozak que é simplesmente a bicampeã olímpica da prova em 2018, falando nela aqui em 2018 o campeonato mundial a Danuta Kozak conquistou a medalha de ouro a Liza Carrington da Nova Zelândia novamente ficou com a medalha de prata mas dessa vez superou a Volha Kutsenka da Bielorússia que havia sido a campeã mundial em 2017 a quarta colocação foi para a polonesa Ana Polavska e o quinto lugar para a Rússia Helena Anilchina a Stensius da Suécia, Burna e da Austrália Starovic da Sérvia e Miladykova da Eslováquia completaram a final curioso notar como a prova ficou dividida entre essas quatro primeiras colocadas que fizeram marcas abaixo de 1 minuto e 50 e as demais competidoras por aí já se delineava quais eram as candidatas quem são as candidatas ao pódio para 2020 lógico que poderia já haver surpresas mas esse grupo foi se mantendo na condição de principais competidoras do mundo em 2019 no campeonato mundial a Liza Carrington finalmente conquistou a medalha de ouro derrotou a Volga Hudsonka a campeã mundial de 2017 e agora em 2019 ficou com a medalha de prata e a Danuta Kozak da Hungria campeã mundial de 2018 ficou com a medalha de bronze é uma diferença muito grande entre as competidoras a Carrington colocou quase 2 segundos em cima da Hudsonka e a Hudsonka e a Kozak ficaram ali lutando pela medalha de prata e bronze já a quarta colocada Milik Starovic ficou a mais de um segundo na Hungria e a Emma Jorgensen a medalhista olímpica prata nos Jogos Olímpicos de 2016 ficou apenas na quinta colocação outras atletas estêncios da Suécia Simon do Reino Unido Tchernigovsk a Kaya da Rússia a Rostan da França complementaram a lista de finalistas mas pelos resultados já se viu o quanto elas remaram fora do contato para chegar a uma medalha então a Liza Carrington demonstrando uma grande evolução conseguindo aí finalmente a medalha de ouro derrotando a campeã mundial de 2017 a Volker Kutsenka da Biano Rússia e a campeã mundial de 2018 e bicampeã olímpica da Nuta Kozak da Hungría as etapas da Copa do Mundo a Liza Carrington venceu a etapa polonesa na frente da Kutsenka e da Belga Brex e na Alemanha para o lado a busca da Polônia frente da Rostan da França e da Jorgensen da Dinamarca os resultados de etapas da Copa do Mundo só de uma forma ilustrativa porque realmente essas etapas é difícil fazer uma aquilata quais são as atletas favoritas porque muitas acabam nem competindo e de repente tem aí três classificadas no pódio como aqui na Alemanha mas o nível das demais competidoras muito abaixo daquelas que realmente seriam as candidatas ao pódio os campeonatos continentais curioso prestar atenção nesses campeonatos continentais que dá uma noção de como o atleta é dentro do seu continente o campeonato europeu de 2017 vencido pela Hungria com a Tamara Takat derrotou a Rocha Kutsenka da Bielorrusia e a Helena Michina da Rússia ficou na terceira colocação em 2018 a Danuta Kozak voltou com tudo foi campeão mundial como vimos acima e também campeã europeia derrotando a Volga Kutsenka e a Ana Pulavska da Polônia já nos Jogos Europeus a Volga Kutsenka demonstrou uma grande evolução conquistou a medalha de ouro dos Jogos Europeus e deixou a Danuta Kozak da Hungria com a medalha de prata e a Maria Orgense da Dinamarca com a medalha de bronze olha só a hegemonia de Bielorrusia e Hungria na prova dentro do continente europeu a hegemonia dos dois países deixando outros países com a medalha de bronze e demais classificações já nos Jogos Asiáticos a chinesa Yeh-li conquistou a medalha de ouro a iraniana Hedieh Kazemi foi medalhista de prata surpreendente uma iraniana aí figurando nos Jogos Asiáticos uma prova uma prova feminina de canoagem e a Sunya-li Sunja-li da Coreia do Sul com a medalha de bronze nos Jogos Panamericanos lembrando que o continente americano nessa prova de caiaque é fraco não tem assim atualmente uma grande representante teve a Caroline Blunet que já foi medalhista olímpica do Canadá lá para os anos 2000 mas agora está carente de uma atleta de nível sim para brigar por medalha mas tem a Beatriz Briones campeã pan-americana frente da Langlois do Canadá e a brasileira Ana Paula Berguts que disputou os Jogos de 2016 no Rio de Janeiro ficou com a medalha de bronze um resumo geral das principais realmente das competições mais fortes a da Nuta Kozak da Hungria foi campeã olímpica em 2016 também em 2012 Emma Jorgens em 2016 foi medalhista de prata e a Liza Kerventon da Nova Zelândia foi medalhista de bronze ela que é hegemônica na distância de 200 metros aí se aventurando conseguindo bons resultados na distância de 500 metros o Mundial de 2017 a Volga Fudsenka da Bielorrússia entrou nessa disputa conquistou a medalha de ouro à frente da Liza Kerventon da Nova Zelândia ficou com a medalha de prata e a Emma Jorgensen da Dinamarca manteve-se aí no pódio conquistando a medalha de bronze aí o Mundial de 2018 a Danuta Kozak volta com tudo consegue a medalha de ouro a Liza Kerventon de novo tem que ficar com a medalha de prata se contentar com a medalha de prata e a Volga Fudsenka da Bielorrússia medalhista de bronze e no Mundial de 2019 finalmente a Liza Kerventon seguindo essa evolução essa diagonal bronze, prata, prata, ouro conquistou o título mundial no campeonato mundial dificílimo derrotou a Volga Fudsenka da Bielorrússia que se manteve no pódio aí nos três mundiais e a Danuta Kozak teve que, foi relegada apenas a medalha de bronze ela que é bicampeão olímpica realmente deve ter sentido esse resultado então as três grandes da prova a Liza Kerventon da Nova Zelândia a Roja Fudsenka da Bielorrússia a Danuta Kozak da Hungria conseguiram se manter aí dois anos entre as melhores do mundo no pódio presença de pódio então dessa forma para fazer aqui deixa eu fazer a minha famosa tabela famosa tabela dos três níveis lutando por medalha de ouro candidatas a medalha de ouro diante dos resultados desse ciclo olímpico 2017-2020 a Liza Kerventon da Nova Zelândia uma forte candidata a medalha de ouro ao lado da Hungria a Danuta Kozak que vai buscar o tricampeonato olímpico e a Bielorrússia Bielorrussa Volka Kudsenka também que já foi campeão mundial então essas três que venceram os mundiais 2017-2018-2019 apontadas como candidatas a medalha de ouro nos jogos de 2021 lutando por pódio a dinamarquesa Emma Jorgenstein vai tentar de novo voltar a se manter no pódio olímpico a Ana Pulatka da Polônia que tem alguns resultados expressivos e aqui a francesa Manon Rostem via Milika Starovic da Sérvia talvez nem ficassem bem aqui nessa posição de pódio talvez em condição de zebra mesmo diante da forte presença da Kerventon da Kozak da Kudsenka talvez um pódio dessas atletas seria realmente uma zebra eu as colocaria na condição de zebra talvez mas vou mantendo aqui ainda como candidatas ao pódio na condição de zebra várias atletas que sequer vão até chegar a final mas aí a Suécia com a Estensil a Bélgica com o Brex e a Mishina da Rússia Simon dos Estados Unidos Milatkova da Eslováquia Burbank da Austrália Portela de Portugal Hering da Alemanha Briones do México e o Eli da China essas as atletas por enquanto dentro do ciclo olímpico 2017-2020 candidatas uns 3 níveis aqui nessa prova individual de 500 metros no caiaque a disputa o top 5 é 5 grandes atletas da prova aqui a Liza Carrington bronze olímpico em 2016 prata no mundial 2017 prata no mundial 2018 e simplesmente campeã mundial em 2019 a Liza Carrington vem assim numa ascendente dentro dessa prova e entra na condição de favorita a medalha de ouro a Bielorrusa Volga Hudson campeã mundial 2017 bronze no mundial 2018 prata no mundial de 2019 é uma atleta fortíssima 3 podes seguidos poderá se manter no podes e mais uma vez conquistar a medalha a Danuta Kozak simplesmente a bicampeã campeã olímpica campeã olímpica em 2012 campeã olímpica em 2016 campeã mundial em 2018 bronze no mundial 2019 Danuta Kozak enfrenta uma grande uma grande adversidade aí com a Kutsenka e com a Liza Carrington a Liza Carrington evoluindo muito aí tentando acabar com a hegemonia da húngara nessa prova já acabou no mundial vamos ver se nos jogos olímpicos a Liza Carrington consegue derrotar a húngara Kozak que busca o tricampeonato a Emma Jorgensen da Dinamarca prata olímpica bronze no mundial de 2017 vem tentando retornar ao pódio mas terá pela frente uma disputa muito difícil com a Kutsenka da Bielorússia Kozak da Hungria e a Carrington da Nova Zelândia então Bielorússia Kutsenka Kozak da Hungria e Carrington da Nova Zelândia vão realmente tornar difícil essa manutenção da Jorgensen no pódio e a Ana Polátska da Polônia aí tentando trazer a tradição da Polônia que teve a Isabela de Lébska medalhista olímpica em 88 92 vai tentar trazer a tradição da Polônia na prova quarta no Mundial 2018 mas realmente é muito difícil ela entra nessa lista aqui do Top 5 realmente para complementar porque em termos de candidato a pódio mesmo as três a Bielorússia a Bielorússia e a Hungria são a hegemonia da prova então essas considerações em relação a essa prova individual de 500 metros no caiaque Alexandre Carvalho canal do Youtube Sou Rússia os blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020 também no Facebook com Olitoque 2020 e Pesquisa Olímpica espero que tenham gostado obrigado até o próximo vídeo e o próximo vídeo